Uma loja virtual com centenas de produtos veganos no mesmo lugar e com entrega para todo o Brasil. Lojavegana.com.br O ator Kaique Brito, muito conhecido das novelas brasileiras, postou um vídeo no seu Instagram que eu achei até bem normal, mas causou certa polêmica. Ele simplesmente foi até a geladeira dele, pegou um saquinho lá cheio de leite materno, porque a esposa dele acabou de dar à luz ao filho do casal. Então ela armazena um pouco do leite dela mesmo no congelador para poder dar mamadeira para o menino em algum momento. Enfim, isso é um procedimento completamente normal, quem tem filho pequeno sabe disso. Mas o que não é muito comum, e aí é que entra a polêmica, nem sei se dá para chamar de polêmica isso, mas é que o Kaique Brito foi até a geladeira gravando um vídeo, pegou esse leite da esposa congelado e experimentou e disse para a câmera que tem gosto de sorvete de coco. E muita gente criticou, nossa que nojo, para que fazer isso? Inclusive apresentadores de programa de fofoca falando, nossa, mas por que ele fez isso? Quer aparecer? Eu já vou comentar a respeito disso, mas vamos dar uma olhada como é que foi esse vídeo, se foi tudo isso mesmo. Dá uma olhada. Eu estava pesquisando na internet que o melhor alimento é o leite materno. Nada como prová-lo. Ah, congelou. Eu fui comentar se eu pote, mas... Sabor de sorvete de coco. Estou sentindo uma diferença, hein? Parece que o corpo está mais... Estou brincando, diferença nenhuma, mas é gostoso. Foi armazenado dia 20 de dezembro. Me sinto mais jovem. Pronto para o ano. Pronto para o ano. Ela descobriu. Eu não acredito que você tomou mesmo. Que delícia. Está sempre jovem. Eu recomendo. O que causou mais críticas, mais polêmicas, apesar de ele ter recebido muitos elogios também, é que é o leite materno, é o leite da esposa dele. Então não é muito comum acontecer isso. Então as pessoas ficam, nossa, mas tomar leite materno... Deixa eu dar uma notícia aqui para você que está assistindo. Eu não sei se você toma leite ou não, né? Se você não é vegano, provavelmente você toma leite. E o leite, todo leite, na verdade, com exceção do leite vegetal, todo leite é materno. Pode ser meio chocante essa informação para você, mas não só é materno, né? O leite de vaca, leite de cabra e outros leites aí, como eu falei, tirando os leites vegetais, obviamente, todo leite é materno porque ele foi criado pela natureza para amamentar um filhote de um animal mamífero. Não tem muito segredo. Então o que o Kaique Brito fez, na verdade, foi experimentar um leite da sua própria espécie, apesar dele já ser adulto, não tem necessidade de fazer isso. Mas é muito menos bizarro, se você parar para pensar, do que tomar leite de uma outra espécie. Os adultos tomam leite de vaca, que é de uma outra espécie. Minha filha, por exemplo, tem um ano agora, nunca tomou leite de vaca, se depender de mim, nunca vai tomar. Não faz sentido a gente tomar leite de outra espécie, nem quando a gente é bebê. Quanto mais depois de adulto, né? Então se você toma leite, pare para pensar nisso, né? Dá uma olhada nessas imagens aí. Você acha que é normal esse tipo de situação, né? Uma pessoa tomar leite de uma vaca? Eu sei que falando assim, parece muito... Nossa, mas leite de vaca é tão comum, todo mundo toma e tal. É simplesmente uma construção social. Quer ver essa construção social cair agora? E se eu te falasse que você pode tomar, por exemplo, leite de porca? Você se imagina embaixo de uma porca ou pegando uma caneca e ordenhando uma porca e tomando leite? É a mesma coisa do leite de vaca. A única coisa é que tem uma construção social que coloca a vaca como se fosse uma fábrica de leite para a gente. Agora em 2021, por exemplo, o Gustavo Lima ordenhou uma vaca em sua fazenda, tirou o leite direto num copo, bebeu, postou isso na internet, inclusive ofereceu para o filhinho dele, que estava meio receoso ali, mas acabou tomando, o pai estava ali. E as pessoas acham normal, cara, o cara ordenhando um outro animal, tomando a secreção daquele animal ali, direto no pé do animal. Toma só um pouquinho para você ver, só para você provar, que gostoso. O papai colocou um pouquinho. Que delícia! E aí quando o Kaique Brito pega o leite da própria esposa, que inclusive achou graça na situação, não achou ruim, não tem exploração nenhuma no caso ali, e as pessoas acham que é muito, nossa, por que ele fez isso e tal. E no caso do Gustavo Lima, é sempre bom lembrar que as autoridades sanitárias não indicam que se tome leite da vaca direto assim. Mesmo que você tome leite de vaca e queira fazer essa doideira aí, nunca faça isso, tá? Porque tem risco sério de contaminação alimentar. Agora o ideal mesmo é que você não tome secreções de outros animais. Particularmente eu não vejo necessidade de tomar secreções nem da nossa espécie também, mas enfim. Estou falando de gente adulta, obviamente, né? Bebês humanos têm que mamar na mãe, é natural. Sobre o Kaique Brito, não acho bizarro não. Acho, sei lá, desnecessário talvez, mas não é nada bizarro na verdade. Bom, me conte aí nos comentários o que você acha, se você toma leite materno, seja de vaca ou de qualquer outro animal, e curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal também. Em breve eu estou por aqui de novo. Um grande abraço, tchau!